Galho! 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 Vamos lá! Sabe o que é o pior? Que o próximo jogo é contra Galho mesmo! Tu perdeu! Tu perdeu! De novo! A gente! E como vocês estão vendo meus salvos no Arquinochas? Hoje eu vou trazer pra vocês uma nova react aqui no nosso canal no Youtube e hoje vamos arranjar mais um jogo dos amigos do Brasileiro hoje contra Chimegado né? Um jogo muito complicado já sabem nosso canal sempre fute com muito respeito com todos os times, com todas as torcidas, com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos nós sempre muito gratos com vocês pelo seu respeito pelo seu carinho, pelo seu apoio ao canal também qualquer meme, qualquer suera que nos coloquemos no vídeo, simplesmente para que você rie com o vídeo Eu não quero! Eu não quero! Hoje temos um jogo bastante complicado último jogo, ao menos o Flamengo ganhou contra Cuiabá, 2 por 0 Galho também, está um pouco um pouco complicado também a situação com o seu treinador sim, mas tem um time hoje temos um jogaço exatamente e se você gosta do vídeo lembre muito de deixar seu like aqui abaixo se inscreva no canal se você gosta do conteúdo você pode ajudar muito a gente com isso e comente, comente lá o que acharam desse jogo aqui nos comentários sem nada mais agradecer, vamos lá vamos Flamengo! também nós somos ecuatorianos sempre tentamos falar melhor português para que vocês compreendam mais nossos vídeos que fazemos aqui em nosso canal também acompanhamos sempre o Flamengo pela história que temos com eles desde 2008, quando muitos flamenguistas acompanharam nosso time LDU sem nada mais a dizer vamos direitamente com o João então já tem gol do Gabigol agora! e aqui Andrés Pereira uuuuuh! isso! que isso! madre defesa! Andrés Pereira ele já fez um gol anterior temporada contra Juventude da falta quebrou tabu bom bom e novamente Flamengo está atacando Andrés Pereira uuuuuh! Andrés! uuuuuh! está bem Andrés muito bom está bem o último jogo está melhorando muito Andrés Pereira gostei gostei ele quer ficar no Flamengo temos que jogar assim manos com vontade com vontade vamos lá vamos lá vamos lá ai ufa ataca o Galo vai lá vai lá vai lá tem que defender Vitinho tem que defender Vitinho novamente nós não não sou Vitinho todos todos mano tem que defender o jogo mano Eberton Devedo não joga nada tem pressão é aqui ataca o Galo cuidado com isso muito muita posição da bola uuuuuh! garoçozinho! novamente como estou cagado mano sim como estou cagado mano tem uma posição da bola escanteio tem um Galo uuuuuh! quase dá Diego Alves novamente ataca o Galo continua pressando a bola defensaça uuuuuh! uuuuuh! novamente o Tecque o Galo continua atacando Rodrigo caiu e tem Vitinho, Vitinho uma jogada Vitinho muito bom muito bom vamos lá Vitinho vamos lá criando a jogada e faz Vitinho tem Gabigol Vitinho jogada no Vitinho jogada no Vitinho ataque ao fim ataque ao fim Vitinho ele fez a jogada jogada no Vitinho temos que falhar isso Gabigol caiu eu acho que não foi o pênalti ah foi ah foi ah foi não foi nada 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 escanteio para o Flamengo não tem pressão não tem pressão novamente ataca o Galo eles deixam o Galo passar a bola tá tocando muito lá sim e Galo continua sua posição da bola é incrível novamente muito preocupante sim muito preocupante e aqui se entrou gol no Galo gol no Galo gol no Galo Nacho gol no Galo Nacho Fernandes gol do Galo Flamengo deixou de jogar depois da jogada do Andras Pereira foi a única jogada que tem perigosa eu não quero ficar puto mano mas tô puto tô puto Flamengo não tá jogando nada mais uma vez contra Cuiabá sim ganhamos tudo bem tudo bem mas é Cuiabá mano é Cuiabá não é é Tico Mineiro não é é Tico Mineiro se iludimos demais né mas é Galo merecia eu acho que merecia o gol sim tem muito gol é Tico cria a jogada desde meio campo tem muitos passes muitos passes é é cabeça defensaça do Diego Alves mas no rebote gol do Nacho Nacho Fernandes Galão da massa mas se o Tindim não vai acabar o Galão tá rico o que é que ouve tá descendo o bico e a foice e acaba o primeiro tempo do jogo tem que mudar muitas coisas para o segundo tempo tá complicado manitos estamos juntos sempre com a nação rubro negra tá um momento complicado no Brasil estamos muito bem sempre temos que apoiar tem que apoiar tem que apoiar tem que apoiar acreditamos no segundo tempo mano acreditamos é sempre também muito respeito com Galo é um time forte é um time forte um time forte forte com vontade pese a citação também do Galo sim porque não não estava tampouco bem mas é um time já voltamos no segundo tempo mano já voltamos eu perdi de novo nessa poe você está me roubando como é que eu já colocando essa poe gente quando e ataca Marinho mini-missil 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 tem que demonstrar tem minutos já caiu? caiu mano aqui William Araote pra fora não dá certo nada não dá certo nada João Gomes tentou? o chute desde fora da área mas ah que é isso mano e novamente ataca o Galo Julio abaixo a defesa gol no Galo mano vamos 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 não pode acontecer que muito ruim muito ruim muito ruim gol no Galo novamente um time muito forte time muito forte temos que respeitar o time Galo também mano é a crise e a crise continua virou vasco virou vasco internet vou tentar encontrar uma nova página até que você procura na nova página do jogo eu vou falar pra mim a situação do Flamengo é muito preocupante muito preocupante agora sim tá muita crise é é é é é é é é dogival não dogival 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 victoria dogival victoria dogival agora parabéns para o Galo mereceu este jogo e continua a crise em do Flamengo eu sou é técnico eu sou é técnico eu também não jogou os jogadores não jogam nada não tá jogando nada não tá jogando nada Marinho não jogou tem que jogar tem que jogar tem que jogar com laça com gás não tá jogando também a Gascaita hoje não jogou nada temos que falar também nisso a Gascaita não jogou a Gascaita não jogou as trocas não não deram certo em nada nada Vipinho não jogou o Gabigol nada também nada tudo nada tudo tudo mais tudo mais tudo mais a Mota jogando pelo Flamengo de novo não eu tô fazendo cebola isso aí não é cebola não isso aí é tomada eu sei que passe que passe que passe do Hulk que passe do Hulk quase o terceiro gol hoje o Hulk não jogou muito bem mas sempre importante é importante sempre apareceu ele foi assistente do gol assistente do gol como bacou a rola com os zagueiros tá mano acabou o jogo graças a Deus graças a Deus graças a Deus sabe o que é o pior? que o próximo jogo é contra Galo mesmo no estádio com Galo vamos que situação que situação mais complicada força para torcida torcida com a Globo negra estamos em um momento muito bem muito bem preocupante se a Palmeiras ganha amanhã tem 13 pontos de diferença de vantagem de vantagem em cima do Flamengo é muito preocupante mas não é isso gente se você gostou do vídeo lembre muito deixar seu like inscreva-se no canal parabéns ao time Galo é um time muito forte sempre falamos isso sempre respeito ao nosso Levi é até na próxima react estamos juntos nação rubra negra não está dando certo nada é vamos continuar acreditando é isso é isso gente até na próxima reação uma vez Flamengo sempre Flamengo fui